Quem é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Se ela soubesse que é a minha luz do dia Até o sol sair Pra ver ela passar Trazendo o meu amor Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela é a moça com brilho de Copacabana Ela é a moça com brilho de Copacabana Vem ver meu bem chegou Trazendo o meu amor Quem é ela? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música